Música Vamos né, aquelas coisas Música 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 Oxi Naquelas crocâncias Bem maianinha É que você não pode fazer Graça Nossa, hein Acho que de agora tu não me dá mais nenhuma letra Essa fase Ai, que quiquinho gostoso Nossa Pangara, é demais Demorou então Meu Deus Ficou bem melhor mesmo, pai Fica a bala mesmo Eu tava errando, eu explico que eu tava vindo de lá, só saindo pra lá Meu Deus do céu Ai, ai, ai Vagabonis 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 Sabe que isso não vale não, né Ingame isso aí não vale não Isso aqui vai pro ar, meus amigos Vagabonis Ai A humilação não está escrita Não, não está Vagabonis Vagabonis Ai, que corno E agora E assim, ó E agora, Giovanni Vai, facão Meu Deus do céu One more, one more, one more É flip Pas blai Demorado Pais J Qu wings A O Pais A A A Vamos lá. E aí, molequeão, pra onde vamos agora? Pra onde você quer ir, bebê? Ó, se nasce uma vez aqui, ó. Ah, é isso. Eu tenho um desenho. Puxa pra cima. Isso, bebê. Puxa, joga lá no canto, pra frente. Não. Foi mal. Foi mal. Tira. É pra cá, é pra trás. Tá aí. Tô no de casa. Vou, vou. Pra cá, ó. Pra cá, ó. Vai. Nossa. Até o carrinho de copo tu não sabe dirigir, bicho. Ó, isso aqui é uma alcatra, mano. Alcatra é de bife isso aqui. Isso aqui o quilo mais ou menos é... 74,90, tá ligado? E foi assim que semana passada ele perdeu a roda. A gente tava andando no bancário, aí eu vi isso, batendo na cabeça e a gente tava muito bem que descer um bato. Agora a gente vai dar o tibu e depois... É de bife isso. Isso que é isso. Quase que ela fica forte. Ai, ai, ai. Muito alto. Tá sempre pro teu, é? Olha o tanto que o pai é branco. Eu não sou não, né? Olha o tanto que o pai é negão. Caralho, mano. Ai, vai tirar. Meu Deus. Ai, tá tirando também. Você é branco, branco, mano. Eu sou amarelo, mano. Você é branco, mano. Cor branca. Vou me gravar no mercado mesmo. Eu não tô gravando muito vídeo porque eu tô... Você é branco, gente. Eu... igo. Transcrição e Legendas Pedro Negri